Meus queridos, vamos falar sobre o causador de todos os conflitos da humanidade. O fantasma da expectativa. Todo o mal do mundo, todos os conflitos, todas as guerras, todas as brigas e todo o problema da humanidade é causado pelo fantasma da expectativa. Vamos analisar isso. Eu não tenho nem roteiro nesse vídeo, vai de improviso mesmo. As guerras. Uma guerra é causada porque um dos lados espera que o outro faça alguma coisa. O outro não faz. O outro não corresponde à expectativa daquela pessoa. Temos o conflito. Isso em todas as ocasiões. Nas guerras ou no lar, numa briga familiar ou nos amigos, em todo lugar, o fantasma da expectativa é o problema. Um filme que você quer assistir há muito tempo e você aguarda o lançamento desse filme. Provavelmente ele não vai corresponder à sua expectativa. E você vai odiar e execrar aquele filme. Agora, se você não tiver expectativa nenhuma sobre aquele filme, o que vai acontecer? Pode ser um filminho interessante. Tá bom. Isso pra tudo na vida. Um casamento, por exemplo. Um namorado, namorar. Você coloca muita expectativa em cima do outro. Você espera que o outro vai fazer alguma coisa que, na verdade, você gostaria de fazer ou você gostaria que fizesse pra você. Mas você espera. Mas não necessariamente você fala sobre isso. Você apenas tá pensando naquilo. Dia dos namorados. Eu quero que ele me dê tal presente porque é o que eu mais gosto. E você tá pensando nisso. A sua cara a metade lhe dá um presente que não corresponde àquilo que você estava esperando. A sua expectativa foi frustrada. Ou seja, você se sentiu frustrado porque o fantasma da expectativa pairava no mundo. E a pessoa te deu um presente que não correspondia àquilo que você queria. O marido ou a mulher está... Meus queridos, parece que foi combinado. Mas durante a gravação acabaram de me ligar aqui. E para não frustrar a expectativa da pessoa do outro lado da linha, eu fiquei quase uma hora no telefone. Mas querendo voltar aqui pra gravação. Mas veja bem o que é a expectativa. A minha expectativa foi frustrada. Porque a minha expectativa era gravar esse vídeo. Só que eu tive que parar no meio, ó. Acho que deu pra perceber aqui que mudou a luz, né? Eu tive que ficar uma hora com o fantasma da expectativa me frustrando falando no telefone em vez de gravar o vídeo. Então, temos aqui a prova cabal do conflito que gera o fantasma da expectativa. E se, porventura, quando eu atendesse o telefone, eu falasse pra outra pessoa Olha, você me desculpe porque agora eu estou gravando um vídeo e eu não posso falar agora. Eu iria frustrar a expectativa da pessoa, que era falar comigo ao telefone naquele momento. Então, o que que acontece? O mundo é feito dessas pequenas expectativas frustradas. E um ou outro precisa ter a expectativa frustrada para não comprometer a expectativa do outro. A gente pode pesar, né? O que que poderia ser mais complicado? Esse exemplo parece que foi combinado, mas não foi, meus queridos. Mas o que que poderia ser mais frustrante? Eu esperar uma hora para poder voltar a gravar o vídeo aqui com vocês, ou desligar o telefone rapidamente, ou deixar de atender o telefone rapidamente, e frustrar a expectativa da outra pessoa. No caso, eu poderia esperar e continuar a gravação depois, que foi o que aconteceu. E não frustrei a expectativa da outra pessoa. Então, a vida é esse bate-bola, né? Em alguns momentos a gente precisa ter nossa expectativa frustrada para não desagradar o outro, e vice-versa. A gente precisa pesar essas coisas, né? E a gente mandar o fantasma da expectativa embora. Porque, sem dúvida nenhuma, este é o mal da humanidade, e a razão de todas as guerras, brigas, desentendimentos, conflitos do mundo. É isso que eu acho. Bom, então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, dá um joinha, adiciona os favoritos, comentem, quero saber de vocês o que vocês acham do fantasma da expectativa. E, se ainda não se inscreveram no canal, cliquem no botão inscrever-se para receber sempre as novidades. É isso daí, meus queridos. Espero não frustrar a expectativa de vocês no próximo vídeo. A pessoa precisa receber aquele conteúdo no momento que está todo mundo recebendo. É quase como se você comprasse um produto em coletivo, né?